Fala família! Não tá verde, né? Vamos falar sobre essa partida entre Palmeiras, entre Flamengo e Palmeiras na verdade, né? O jogo no Maracanã, no qual o Flamengo saiu com a vitória. Só queria pedir, por favor, você que acompanha aqui o canal, deixa o like, é muito importante o seu like. Se inscreva aqui no canal, se você tá assistindo e não é inscrito. Ativa o sino de notificação também, que eu tô sempre aqui falando sobre Palmeiras, trazendo informações pra vocês, gente. Tá difícil estar aqui nesse lugar hoje, fazendo uma análise desse jogo. Eu tentei até fazer algo diferente hoje, eu fiz um react ao vivo, isso mesmo. Os 90 minutos eu estava aqui ao vivo no YouTube, mostrando a minha reação, parei um pouquinho, conversei com vocês, falei com os inscritos. Vou deixar aqui no card, pra quem não conseguiu assistir aí em tempo real, tá? Pra vocês acompanharem depois. Mas, gente, o que eu vou falar muito dessa partida? O Palmeiras fez um primeiro tempo bom. Eu saí feliz do primeiro tempo, falei, putz, com esse primeiro tempo do Palmeiras, dá pro Palmeiras voltar bem melhor pro segundo, né? E conseguir fazer o gol. Até teve um gol hoje do Palmeiras, do Rony, mas o gol foi anulado, né? O Rony estava impedido. Teve outras boas chances ali do Palmeiras no primeiro tempo. Teve um lance que o Rony tocou pro Luiz Adriano, que não fez, né? O goleiro pegou ali em cima. Gente, eu gritei gol. Pra quem assistiu aqui o react ao vivo, eu gritei gol naquele lance, porque, assim, o Diego Alves pegou, né? Eu falei que baixou um marcão hoje nele. O Marco fazia milagres, né? Ele pegou demais. Mas, como eu falei, o primeiro tempo do Palmeiras, o Palmeiras teve boas oportunidades, mas não aproveitou com o gol. Se o Palmeiras tivesse feito aquele gol com o Luiz Adriano, ou tivesse feito o gol com o Rony, enfim, com qualquer um, talvez nós estaríamos falando aqui de outro jogo, né? Porque um gol muda a partida. Como eu falei, gente, é difícil estar aqui hoje e fazer um comentário, porque a torcida tá doida pedindo a cabeça do Abel. Outros, não, dizendo que a culpa não é só do Abel. Podemos questionar o Abel por uma substituição ou duas. Eu não teria colocado o Zé Rafael, eu não teria colocado o Vitor Luiz, apesar de que ele tirou o Vitor Luiz porque o Vinha estava com o cartão. Mas o Zé Rafael, o que o Zé Rafael merece pra entrar? Será que o Zé Rafael vai entrar e mudar uma partida? Sim, isso eu não entendo. Mas já que a gente tá falando de erros, né? E vocês querem cobrar exageradamente o Abel, cadê o Gagliotti? Cadê as contratações? Eu acho mais justo, e eu falei isso durante o react ali ao vivo, cobrar aquele jogador que tá sentado ali no banco assistindo de camarote, porque o que ia estar ali no banco de reserva assistindo um jogo do Palmeiras? Haha! Ô, ganhando um milhão ainda? Haha! Amigo! Quem não queria ser o Lucas Lima hoje? Quem? Quem aqui não queria ser o Lucas Lima? Como que você tem? Um jogador que está sentado ali no banco e não pode entrar pra mudar uma partida. Ah, mas é porque o Abel não colocou? Não! É porque a gente sabe que mesmo que o Abel tivesse colocado, ele não teria mudado em porra nenhuma. Porque esse é o meia que a gente tem ali, ganhando um milhão, né? Que tal a gente cobrar o Veiga, que caiu também de rendimento? Que era pra ser o cara do jogo? Inclusive eu falei no primeiro tempo, eu critiquei o Luiz Adriano, porque eu vi várias vezes o Rony chegando no ataque, e o Luiz Adriano não tava ali do lado pra ajudar, mas o Luiz Adriano, sabe o que o Luiz Adriano tava fazendo? Voltando! Voltando pra buscar a bola, fazendo a função que era pro Veiga tá fazendo. Porque se o Veiga tem a bola no pé, e ele dá a bola no pé pro Luiz Adriano, pro Rony, é chute pro gol, né? Não vai fazer gol? Vai fazer gol? Não vai? Não sei. Mas é chute pro gol. E hoje, o Luiz Adriano tava lá atrás, buscando a bola e tocando, fazendo a função de um meia, né? Mas, mesmo assim, o Luiz Adriano hoje foi bem abaixo do esperado. Por que não estava jogando na sua posição? Pode ser. Mas vamos cobrar as pessoas certas, começando pela diretoria, gente. Quantos anos de galiote aqui no Palmeiras? E é ano político, né? Vocês acham que vai mudar muita coisa? Se o Abel não tiver um respaldo, ele vai embora. Errado? Ele não tá. Podemos cobrar ali o Palmeiras dentro de campo, muitos chutões, né? A bola no chão que não vem acontecendo isso, a gente pode cobrar do Abel. Porque é o Abel que treina o time do Palmeiras. Mas, ele precisa de respaldo. Ele não tem quem colocar. Ah, mas o Abel fez uma substituição errada. Vai colocar quem? O Papa? Vai colocar eu? Vai colocar o Messi? O Cristiano Ronaldo? Quem ele tem pra colocar, amigo? Você tava reclamando. Por que o Wesley entrou? Vai colocar quem? Quem no lugar do Wesley? Sabe um absurdo que eu vi no segundo tempo? O Gomes, sendo atacante. Ponta. O Gomes. O zagueiraço que a gente tem. Porque é um zagueiraço mesmo. Porque se não fosse o Gomes, cobrindo as cagadas do Luan, ó, nós tínhamos ferrado há muito tempo. Então, assim, o Gomes fazendo a função de ponta. Cadê os pontas? Cadê os atacantes do Palmeiras? Né, gente? Eu acho que o Galiotto tinha que dar as entrevistas. Não botar o Abel. Abel, hoje, deu uma entrevista no começo do jogo, que eu, inclusive, comentei um pouquinho no react, ali no comecinho, na live. Falando sobre que ele tá esperando a demissão dele. Eu até achei que foi uma... Que foi irônico, né? A forma com que ele falou aquilo. Será que foi irônico mesmo? Será que ele tá esperando realmente a demissão? Porque ele sabe que técnico aqui no Brasil... Eu falei isso, gente. A bomba estoura do lado mais fraco. Você acha que o Galiotto vai chegar e falar assim, ó, quer saber de uma? Tchau, Lucas Lima. Tchau, Fulano. Tchau, Ciclano. Tchau, Beltrano. Tchau, tiozinho. Não. Ele vai mandar quem? O técnico. Porque acha que mandando o técnico vai resolver todos os problemas. Hoje, o Diego... É o... O Diego... É o Diego Alves, né? O meia do Flamengo. É. É esse? Não. Esqueci o nome do bendito lá. O que tem quase 50 anos, gente. Nas costas. É Alves, né? Sei lá. Enfim. Deu um baile hoje. Não conseguiu... O Palmeiras não conseguiu tirar a bola do pé dele. O cara tem quase 50 anos nas costas. O Bruno Henrique, no primeiro tempo, foi anulado. Eu achei que ele fez o primeiro tempo bem abaixo. No segundo tempo, ele entrou pro jogo. Mudou a partida. Né? E aí, o Flamengo fez. Fez o gol. Né? Todo mundo reclamando do Gabriel Menino. O Gabriel Menino tem que ser vendido. Sabe o que o Gabriel Menino tava hoje? Fazendo a função de lateral direito. Por quê? Porque a gente não tem lateral direito. Marcos Rocha machucado. Mike fora. Aí, o Gabriel Menino vai fazer a função que não é dele. Mesmo assim, tão pedindo a cabeça do cara. Por que que não contrata a porra de um lateral direito? Não. Mas vamos contratar um centroavante. Acabou de contratar aí o Danilo Barbosa. Que não acha um mau jogador. Mas ele acabou de contratar um volante. Né? Ele faz a função de volante, de zagueiro. Foi a única contratação do Palmeiras no ano. Era a posição que o Palmeiras mais precisava? Eu venho falando de um lateral direito há quantos tempos? Há quanto tempo? Há quanto tempo que a Cássia fala aqui nesse canal? E é isso, gente. Eu sei que o Campeonato Brasileiro acabou de começar. Como eu falei, pra mim o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom. Mas o segundo, horroroso. Mesmo com a entrada do Scarco, do Wesley, do Zé Rafael, do Victor Luiz e do Danilo. O Danilo até foi bem. Eu achei que ele entrou muito bem na partida. Talvez até teria sido a minha opção como titular. Mas, deu no que deu. A gente não conseguiu nem empatar, nem reverter esse placar. Gente, eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu acho que não tem muito mais o que falar do jogo. Acho que o primeiro tempo, eu anotei um lance aqui. Que o Rony e o Vinha teve a chance, mas estavam impedidos. Tá? E foi isso. O primeiro e o segundo tempo do Palmeiras. O Campeonato Brasileiro começou. Ganha quem tem mais elenco. Eu não sei se eu falei já no pós-jogo. Mas, o Flamengo jogou quinta-feira. Né? Esse time que jogou hoje contra o Palmeiras, jogou quinta-feira. O Palmeiras jogou faz... Hum... Quantos dias? Não foi esse time que entrou quinta-feira. No último jogo, desculpa. Que o Palmeiras jogou. Não foi esse time que tava. Né? É aquele... Aquele revezamento. E que tal colocar esse time pra jogar aí todos os jogos agora? Vamos ver se eles têm pique. Se assim eles ganham fôlego, porque eu não sei o que tá faltando, cara. Eu falei, inclusive, durante o react também, que se quatro jogadores do Palmeiras tivessem a raça que o Rony tem, o jogo seria outro. Eu quero saber muito a sua opinião. É... É basicamente isso. A minha cobrança maior hoje vai pra diretoria. O Abel precisa ajustar algumas coisas? Precisa. Mas eu acho que a quem deveria ser mais cobrado? Diretoria e jogadores. Porque o bendito do Gagliotti prometeu que iria fazer contratações pontuais, que eu não tô vendo pontual até agora, e iria também desfazer de vários jogadores que estão aqui, ó, fazendo hora extra. Eu nunca, nunca vai entrar na minha cabeça, eu nunca vou me conformar que eu tenho um jogador de um milhão sentado naquela porra daquele banco e não pode entrar pra mudar uma partida. Nunca! Não vai ter ninguém que vai colocar na minha cabeça isso. Que eu tô errada. Que o Lucas Lima tá lá ganhando um milhão pra não poder mudar uma partida. Gente! Isso não existe num clube sério, cara. Não existe! Gagliotti, pelo amor de Deus, o Anderson Barros, admite o prejuízo com o Lucas Lima. Acaso o Lucas Lima não tava jogando mais? É isso a minha indignação, gente! Um milhão! Soma um milhão vezes quantos anos ele tá aqui no Palmeiras, cara! Como não vai falar desse cara? Eu sei que muita gente criticou o Scarpa que não entrou bem, mas porque ele entrou o filho da... Que ganha um milhão! Cac... Pra mudar a partida, cara! Não me conformo, não entra na minha cabeça! E é isso! Primeiro jogo, tô passando raiva, é contra o Flamengo, a gente quer ganhar e eu vou falar o quê? Zoa, flamenguista! Você tá na sua razão, viramos freguês de vocês fazer o quê? Isso é o futebol! Né? Há uns quatro, três anos atrás a gente tava aqui, falando que o Flamengo era cheirinho. Eles montaram um time! Eles montaram um ótimo time! Eles contrataram! Eles estão aí brigando, né? Por brasileiro, por libertadores. A gente acabou de ganhar uma Libertadores, ótimo! Beleza! Tô muito feliz, falo isso pra vocês aqui direto. Temos que agradecer pelo que a gente ganhou. E quem ganhou? Quem era o técnico? O Abel! Toma cuidado com quem você cobra! Tamo junto, família! Até mais e avante!